Fala pessoal, aqui é o Luciano e hoje eu vou trazer aqui um passo a passo em tempo real desse desenho aqui do Goku e do Frieza. Ele foi o mais pedido na votação que eu fiz aqui no canal, então eu caprichei bastante nele, tanto na parte do esboço quanto na parte da pintura. Então é muito importante que você assista o vídeo sem pular nenhuma parte, porque em vários trechos dele eu dou aqui algumas dicas muito importantes que vai servir para você, não só nesse desenho aqui, mas em qualquer desenho que você faça. Mas antes de começar aqui o tutorial, já vou deixando aquele like para ajudar o canal e se a sua primeira vez aqui, aproveita e se inscreve também para não perder nenhum vídeo novo. Antes de tudo eu vou estar fazendo aqui uma linha vertical para dividir a folha em duas partes, como você pode ver, não precisa ser exatamente no meio certinho dela. E para fazer esse desenho aqui, eu vou estar usando a técnica que eu ensinei no outro vídeo, como desenhar qualquer personagem do Dragon Ball. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link dele aqui abaixo. Eu vou começar aqui desenhando um trapézio, então eu vou fazer uma linha reta aqui na diagonal para dentro. Agora que eu vou estar fazendo a base dele, essa base aqui vai ser mais estreita. Agora essa outra lateral aqui. Como essa parte é a do Goku e o rosto dele é maior, essa linha aqui vai ser um pouco mais esticada. Agora que é só fechar ali em cima, já está pronta essa primeira parte. Agora aqui para fazer o queixo, eu vou estar fazendo um triângulo aqui nessa parte de baixo. Então aqui eu vou fazer uma linha na diagonal para dentro, até encostar aqui. A linha desse lado aqui vai ser um pouco maior, porque como eu já falei antes, o rosto do Goku é mais esticado. Então, para fechar aqui essa primeira parte do esboço, é só fazer a parte de cima da cabeça dele, que vai ser um semicírculo. Para estar fazendo esse semicírculo aqui o mais redondo possível, eu não faço a linha direto, eu vou fazendo pequenos tracinhos, até ficar no formato mais certo. Vou aproveitar aqui, já vou estar fazendo a parte do pescoço deles. Desse lado aqui do Frieza, a linha do pescoço vai ser um pouco para baixo aqui dessa linha da mandíbula. Já o do Goku, como ele é mais forte, essa linha do pescoço aqui vai ser para cima. Agora eu vou dividir o trapézio aqui em três partes. Primeiro eu vou estar fazendo aqui essa parte de baixo. Agora aqui na parte de cima, eu vou tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. E essa faixa aqui do meio vai ficar um pouco maior, porque é justamente aqui que vai ficar os olhos. Primeiro aqui eu vou fazer o olho do Frieza, é bem simples na verdade. Primeiro eu vou fazer aqui uma linha curvada na diagonal. Agora aqui é uma linha reta na diagonal aqui para dentro. E essa parte de baixo aqui é só vir fazendo a linha reta até fechar lá na frente. Essa parte aqui da pupila, eu vou estar fazendo aqui só metade de um círculo. E já vou estar marcando aqui um contorno preto que ele tem em volta dos olhos. Vou soltar um pequeno espaço aqui para cima do olho. E vou estar fazendo uma pequena linha curvada aqui na diagonal, para fazer aqui uma marca de expressão nele. Na parte de baixo, eu vou estar fazendo uma pequena voltinha aqui. E vou estar vindo puxando aqueles vários tracinhos que quase todo personagem de Dragon Ball tem debaixo do olho. Nessa faixa aqui de baixo, eu vou estar fazendo o nariz dele. E vou estar pegando bem aqui no comecinho dela. O nariz dele é bem simples. É praticamente só uma pequena linha curvada. E vou estar dando um zoom aqui para dar para ver melhor os detalhes. E agora em cima do nariz, eu vou estar fazendo mais um pequeno tracinho, que é mais uma marca de expressão dele. A boca dele vai ser bem colada aqui nessa parte de baixo do nariz. Primeiro eu vou estar fazendo aqui uma voltinha, que o personagem fica, aquela marca de expressão quando ele está sorrindo. E a parte dela eu vou puxar a parte da boca. Vou estar fazendo uma linha curvada aqui para dentro. Agora aqui é só fazer a parte de baixo e a parte de cima do lábio. Vou estar desmanchando aqui essa linha de baixo do esboço, para não atrapalhar vocês a enxergarem. Já vou aproveitar aqui e já vou fazer a boca aqui do Goku. Ela vai ser mais simples ainda. Vai ser um pequeno tracinho reto aqui. Aí no final eu vou fazer uma pequena curvinha para baixo. Vou fazer aquela marquinha que ele tem debaixo da boca. Essa parte aqui do Goku vai ser um pequeno tracinho reto. Já essa parte do Frieza, ele vai ter uma pequena curvinha aqui no final. Vou estar pegando aqui bem no começo dessa segunda faixa. E vou estar fazendo aquele detalhe que ele tem na testa. Primeiro eu vou estar subindo aqui uma linha curvada. E agora eu vou fazer uma voltinha dela para frente. Esse lado aqui do Frieza é bem simples de fazer, porque não tem tantos detalhes assim. E o próprio esboço aqui já ficou praticamente no formato certinho do rosto. Eu vou estar seguindo aqui o rumo desse pequeno tracinho que eu fiz aqui. E vou estar fazendo outro tracinho mais para cima. Essa orelha dele é bem simples de fazer. Primeiro eu vou fazer uma linha na diagonal aqui para baixo. Agora aqui é uma linha um pouco curvada aqui para baixo. E agora aqui é só fechar essa parte de baixo, fazendo aqui mais um tracinho na diagonal. Eu já vou vir reforçando aqui essa parte da borda do rosto. Lembrando que essa parte aqui é bom ter bastante cuidado para não ficar meio torto, porque essa parte aqui tem que ficar o mais redondo possível. Aqui no rumo da orelha, essa linha do rosto aqui não vai encostar na outra, então você pode ver que eu deixei um pequeno espaço em branco ali entre elas. Agora é só fechar essa parte do queixo e reforçar aqui essa linha do pescoço. Aqui o freezer já está praticamente pronto. Só falta aqui fazer uns detalhes na parte da testa e um pedacinho aqui do tronco. Esse detalhe aqui na testa dele é bem simples. Primeiro eu vou fazer uma pequena linha curvada, agora eu vou fazer um semicírculo e continuar com a linha curvada. Nessa parte de baixo vai ter outra linha curvada e aqui dentro eu vou fazer dois triângulos. Já vou estar marcando aqui a parte daquele músculo do pescoço. É só fazer uma linha reta aqui na diagonal. E agora é uma linha paralela a ela. Para fazer o trapézio é bem simples. Eu vou soltar um pequeno espaço aqui para cima da linha do pescoço. Vou fazer uma pequena linha curvada. E agora aqui é mais uma voltinha para fazer a parte do ombro. Vou estar fazendo aqui a marcação da parte do peitoral dele. Já vou começar aqui a fazer a parte do Goku. Como eu já fiz no freezer, primeiro eu vou começar pelos olhos dele. Vou estar pegando aqui na mesma altura do outro olho. E vou estar fazendo a linha reta na diagonal aqui para cima. Agora eu vou pegar aqui na ponta e já vou subir a parte de cima da sobrancelha. Essa lateral do olho aqui é a mesma coisa. Vai ser uma linha diagonal para dentro. Agora essa parte de baixo aqui, ela vai vir reta, mas não vai encostar na sobrancelha. Agora é só fechar aqui com um pequeno tracinho para cima. A pupila dele vai ser igual a do freezer. Vai ser só a metade de um círculo. E vou estar fazendo aqui aquela marca de expressão também. Agora eu vou estar fazendo aquelas mechas da frente do cabelo. Eu vou estar pegando mais ou menos aqui na metade dessa faixa. E vou estar fazendo a linha reta aqui na diagonal. E na ponta dela eu vou fazer outra linha reta. Vai formar meio que um T. Agora aqui na ponta dessa linha. Eu vou fazer mais um traço na diagonal aqui para baixo. Até encostar ali no comecinho da sobrancelha. Vou estar subindo ela de volta. Para estar fazendo a parte da mecha. Agora aqui é só fazer mais uma linha reta aqui para cima. Uma voltinha aqui agora. E uma linha reta até emendar ali na frente. Essa segunda mecha aqui vai ter o mesmo formato da primeira. Só que ela vai ser um pouquinho menor. Feito isso, já vou vir aqui marcando a parte da lateral do rosto. Aqui já está no formato certo. Então eu só vou tomar cuidado para não deixar nenhuma parte torta. E como você pode ver, essa parte do queixo, ela vai vir um pouquinho para baixo aqui da parte do frisa. Para fazer a orelha dele, eu vou estar pegando nessa quina aqui da mecha. E vou estar fazendo uma pequena voltinha aqui para baixo. Agora eu vou descer uma linha reta, até mais ou menos essa altura aqui. E agora uma linha da diagonal para dentro. E para fechar ali é só fazer uma voltinha. Esses detalhes internos aqui, eu não estou olhando na referência, estou fazendo meio que aleatório. Então não tem muito segredo. Mas basicamente eu faço essas duas voltinhas aqui. E aqui dentro eu faço um F. Agora aqui eu vou fazer a parte de baixo do corpo dele. Vou seguir essa linha que eu já fiz aqui para marcar o pescoço. Vou estar fazendo aqui aquele músculo igual do frisa ali. Só que aqui no Goku ele vai ser um pouco mais reto. Uma linha curvada aqui na parte de baixo. Para fazer aqui ele é metade de cima do peitoral. Aqui um pequeno tracinho. Como o Goku é mais forte, então esse trapézio aqui vai ser um pouco mais para cima do trapézio do frisa. Eu já estava esquecendo aqui de fazer o nariz dele. Esse é um tracinho reto aqui na diagonal. E agora eu quero fazer a parte de baixo. Vai fazer meio que um espinho aqui. Aqui ele também tem aquelas tracinhas de baixo do olho. Vou estar marcando aqui a parte da sombra da ameixa. Fazendo pequenos tracinhos aqui também. Para acabar o desenho só está faltando aqui o cabelo dele. E um pedacinho aqui da parte de baixo da roupa. Eu vou começar aqui pelo cabelo. Essa primeira mecha aqui eu vou soltar um pequeno espaço para baixo aqui da orelha. E vou fazer um triângulo. Já essa segunda mecha vai ser aquela mecha mais no formato do cabelo de Dragon Ball. Primeiro aqui eu vou estar fazendo um pequeno tracinho aqui na diagonal. Agora o tracinho na diagonal mais para cima ainda. E agora o tracinho um pouco curvado aqui para dentro. Eu vou estar repetindo mesmo o desenho dessa mecha no resto do cabelo. Só vai variar aqui o tamanho. Essa terceira aqui vai ser um pouco maior que a segunda. Agora aqui do lado dela eu vou estar fazendo uma maior ainda. Para fazer essa parte de cima do cabelo eu vou estar fazendo aqui a câmera para não cortar nada. Essa parte aqui de dentro da mecha ela vai ser mais curta. Porque aqui na frente vai ter outra. Agora aqui eu vou fazer a mecha na parte de dentro do cabelo dele. E vou estar subindo aqui uma linha reta na diagonal. Aí quando chegar no final dela eu vou fazer uma curvinha para cima. Agora aqui é só fazer uma linha reta na diagonal para baixo. E mais uma linha reta aqui para baixo. Até quase encostar naquela mecha da frente. Essa outra mecha que eu vou estar fazendo aqui na parte de dentro. Ela vai estar virada aqui para a direita. No sentido contrário das outras. Para fechar aqui essa parte do cabelo. É só eu estar fazendo aquela mecha que ele tem no topo da cabeça. É uma mecha reta. Só que aqui na ponta ela é um pouco dobrada. Agora aqui é só vir em cada uma dessas mechas. E fazer alguns tracinhos aqui na parte de dentro. Nessa parte do freezer está faltando fazer um pedacinho aqui. que é a marcação dessa parte de cima do peitoral. E esse detalhe aqui no ombro. Já desse lado aqui do Goku. Ele tem um pedacinho da camisa aparecendo. E para dar um efeito de camisa rasgada. Eu vou vir subindo aqui essa parte da gola. Só que fazendo várias pontinhas nela. Agora aqui é só emendar lá em cima do trapézio. Vou estar fazendo aqui um pequeno buraco na camisa também. E para finalizar aqui o desenho. É só fazer aqui algumas dobras na camisa e já está pronto. A parte da pintura eu vou estar fazendo um vídeo separado. Porque ela deu um pouco de trabalho para fazer. E demorou também. Se eu fosse explicar aqui agora. Eu ia ter que falar tudo meio corrido. E um vídeo separado dá para fazer isso com calma. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.